E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um método para conseguir mais uma cor modi! Bora lá então, pessoal! Eu vou utilizar agora o Nero para ir lá na oficina da Bênis, mas você pode fazer esse método em qualquer Los Santos. Pessoal, já peço para vocês like no vídeo, pessoal, não seja econômico, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo! Eu vou tirar a estampa do Nero, eu vou fazer uma cor cristalizada, vermelho cristalizado. Tirei a estampa do carro, depois eu vou na cor principal e vou colocar aço escovado. Inclusive, você pode fazer esse método também e deixar o aço escovado perolado, da mesma forma, só que primeiro agora eu vou colocar aço escovado e depois eu vou colocar na cor principal o cromado em cima. Então, vamos aqui em metais, aço escovado, em seguida vou em cromado e vou colocar a cor cromado. Caso você não tenha a cor cromado liberado, você pode fazer o mesmo método utilizando apenas o aço escovado. Porém, para conseguir a cor cristalizada, que nós vamos fazer, precisa do cromado. Combinado? Então, vamos lá! Se não usar o cromado, você faz também uma cor perolada lá no aço escovado. Depois de colocar o cromado, eu continuo aqui na cor principal e vou em metálico. Apenas entro na cor metálico. Estou em cima do preto, que é a primeira cor. Depois vou sair, vou em emblemas e vou colocar o emblema. Vou dar a bolinha aqui para parecer grátis e depois vou confirmar no X, como se eu tivesse pago o emblema. Depois de colocar o emblema, eu vou dar bolinha, vou novamente na cor principal e agora nós vamos em perolado. Aqui, pessoal, você pode colocar qualquer cor. Eu vou colocar um vermelho. Pode ser o vermelho Torino, que é muito legal, ou o vermelho Corrida. Olha que demais que vai ficar. Estão conseguindo enxergar aí? Vejam que o vermelho está por baixo do cromado. Olha que demais, pessoal! Dependendo da posição do carro, a cor fica mais forte ou mais fraca. Mas olha que lindo! Mas não acabou ainda. Para realçar essa cor, eu vou colocar agora a cor do comando. Então nós vamos na cor do comando, ainda na principal, e vou colocar essa cor. Aí vai ficar demais. Isso porque a cor do comando que eu estou agora é o comando Huntersclaw 1. Ele tem a cor vermelha. Olha que demais que ficou, pessoal! Se você fosse utilizar a cor de outro comando azul, então ao invés de você colocar o vermelho Corrida, colocava um azul. Se fosse a cor do seu comando Verde, colocava um verde no lugar da Corrida. Depois você coloca lá no perolado. Depois do perolado, você vai para a cor do comando e coloca a cor do comando. Olha que demais, pessoal! Agora eu vou mudar a cor secundária e vou colocar a cor do comando. Tá aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa cor do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu aproveitei aqui e já mudei também a cor interna. Coloquei vermelho Torino. Quer fazer parte de algum comando Huntersclaw? Vai na descrição desse vídeo e você vai encontrar o nome oficial de todos os comandos. Aí é só ir no Social Clube e entrar. O único comando que está fechado é o comando Huntersclaw Club, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Agora, você também pode procurar o comando Huntersclaw apertando o botão Options, indo em Comandos, procurando comandos de amigos ou comandos sugeridos. Aí basta você clicar em Juntar-se ao comando. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.